Fala galera! Lembro mais dos Corvos, é ficção ou documentário? É Corvos ou Corvos? Lembro mais dos Corvos é o novo filme de Gustavo Vinagre e o primeiro longa dele, então a carreira até extensa na curta metragem, e agora estreia num longa metragem que tem aí esse flerte com a ficção, com o documentário, borrou essas fronteiras, né, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre esse filme aqui, que traz como personagem principal, a Julia Catarini, uma atriz transexual, que também agora é diretora de cinema, é a primeira diretora trans a ter um filme lançado comercialmente no país, foi o curta T4T, que acompanhou a exibição do Lembro mais dos Corvos, quando estreou. Você é uma mulher muito interessante, amiga das mulheres, não toma café. Uma atriz transexual é um marco por si só, em um cinema nacional, porque não custa lembrar que nós somos o país que mais mata transexuais no mundo. E não estamos caminhando para nenhum lugar melhor, não. O filme, ele nasceu da necessidade de a gente falar para as pessoas, trans e travestis, sobre o quanto é importante a nossa inclusão nos espaços e, enfim, na sociedade. Esse ano, inclusive, a Julia Catarini ganhou o prêmio Helena Inês, na Mostra de Cinema de Tiradentes, que é um prêmio dado a personalidades femininas que se destacaram no ano. Isso é muito engraçado quando você conecta com a fala dela no Lembro mais dos Corvos, em que ela diz que a vida dela vai ser atuar para ganhar prêmio. É uma coisa muito engraçada. Quero ser atriz para ganhar prêmios à louca. Eu fico me imaginando, fazendo discursos, eu treino discursos, eu fico vendo vídeo no YouTube da Nicole Kidman discursando, e ela é fã da Nicole Kidman, então é muito engraçado ter essa coisa dela ser premiada. Deve ter sido muito legal ter assistido lá e já visto ela ganhada. Entrando agora no filme, a gente acompanha uma noite da Julia, em que ela tem insônia, e ela vai contando fatos da vida dela num diálogo com o Gustavo, que é o diretor. E aí é uma conversa bastante fluida, de dois amigos, que rapidamente a gente entra na história. E o que eu senti muito nesse filme foi uma identificação, uma empatia, e muito rapidamente eu passei a gostar dessa pessoa que eu não conhecia até o momento. e deu vontade de ser amiga dela e de sentar num lugar para conversar e escutar essas histórias. Ela é uma personagem muito carismática, né? Ela é uma espécie de autoficção, né? Ela ficcionaliza algumas coisas. A gente nunca sabe se o que ela está falando é um fato ou se é algo que ela inventou para poder só dar sentido àquela narrativa. A gente é assim na vida também. Quando a gente vai contar uma história, nunca realmente o que aconteceu. Ela é uma grande contadora de histórias. O Gustavo, inclusive, tem uma entrevista dele em que ele comenta que quando ele conseguiu fazer esse filme com a Júlia, ele se conhece há 10 anos, então já é uma amizade de longa data e tudo mais, mas nunca tinham feito um longa juntos, ela já tinha participado de alguns cursos e pererê. E aí ele conta que o que mais maravilha ele é o tanto de vez que ele sentou para ouvir a mesma história que ela contou, não necessariamente as histórias estão no filme, tá? E ele se encantava de novo, ele ria de novo e ele falava que ela ia adicionando camadas e ia dando mais detalhes ou tirava detalhes, enfim. E é o processo de contar a história, né? Isso que é muito legal. Não lembro mais dos corros. E tem pessoas que são assim, né? Que são contadoras de histórias. Isso é muito fascinante. É muito fascinante sentar e escutar as pessoas, assim. E eu acho que às vezes você vai até lembrar de pessoas quando você vê ela contando as histórias. E isso é algo muito antigo, né? Na humanidade. O cinema é uma grande maneira de fazer isso, né? De contar histórias. Os meus sonhos são... São sempre os mesmos. Eu tô sempre presa em algum lugar e eu não consigo sair dos lugares em que eu me encontro. E o Me Lembro Mais dos Corvos me lembrou do Eduardo Coutinho. Essa mistura da ficção, de coisas inventadas na história. O fato de ser baseado em uma pessoa que conta fatos da sua vida. De ser uma pessoa também que é um pouco renegada pela sociedade, que foi ignorada em vários momentos da história e você escutar essa pessoa contando da sua vida. O próprio formato também, que é bem centrado na personagem, uma câmera bem pertinho, né? Um plano bem fechado no rosto da personagem. E que mostra também elementos de como foi construído o filme. Tem uma cena que eles acompanham até na janela, a gente vê alguns reflexos. Tem as intervenções do Gustavo, né? A gente consegue ouvir em alguns momentos. Apesar desse ser pra mim o ponto negativo, acho que pra gente, né? Na verdade. É, isso me incomodou muito. Ficou meio que numa área de vou, não vou, né? Ele não dá, às vezes, claramente pra entender o que o Gustavo tá intervindo. Porque há processos de direção. Tem umas intervenções dele que não ficam muito claras. E aí fica parecendo que ele, não sei, abandonou a ideia ou não foi mesmo. Ou só o áudio que não captou mesmo. Então, não fica muito claro. Mas, enfim, não é nada que deixe o filme ruim. Às vezes a gente escuta só uma palavra. E se foi feita essa escolha de deixar as intervenções, porque em documentário isso é óbvio que é uma coisa que existe, é uma entrevista. Então, você pode escolher tirar essa parte, deixar apenas o personagem falando ou os personagens. Ou quando há essa escolha de deixar, eu acho que seria bom a gente escutar, né? O que que o diretor fez de intervenção ali. E essa era uma característica muito forte. É uma característica presente nos filmes do Coutinho, né? Ele é um personagem junto ali também da história. Eu sempre tive esse estigma de... Mulheres Tornadas. Mulher criança, Tornada. É muito interessante que as histórias que ela conta, às vezes, em muitos casos, na verdade, são muito pesadas. E aí ela adiciona um humor que a gente se vê rindo de coisas que não têm a menor graça. São coisas pesadas mesmo. Só que ela tem uma visão leve daquilo, que ela passa isso pra gente. O primeiro filme em que eu me senti representada quando eu fui ao cinema e tomei um choque foi o Traviz pelo Desejo, do Neil Jordan. Porque eu vi uma mulher trans, uma travesti, que não era colocada num lugar de objetificação, de vitimismo, sabe? A Júlia é uma apaixonada pelo cinema. Ela tem muito conhecimento. Ela trabalhou em locadora. Será que você é spoiler? Não sei. Eu acho que não. E daí, em meio às histórias delas, ela vai sempre citando alguma produção cinematográfica. E no fim das contas, a gente percebe que o cinema ajudou muito ela superar a vida, os problemas, seguir em frente. E ela acabou com a atriz. E diretora também. Existe sempre esse interesse, essa ideia de que o sexo tá sempre na nossa cabeça o tempo todo. Então é isso. Me Lembro Mais dos Corros tá em cartaz. Procure este filme. É muito bonito. É muito legal. A Júlia é um amor de pessoa. Tá na seção Vitrine, em algumas cidades. Não sei quantas, exatamente. Projeto muito bacana da Vitrine Distribuidora. Nós vamos deixar aqui embaixo um link pra conferir onde assistir. Assista o filme nacional, valorize o cinema nacional. E é isso. Até o próximo vídeo. Compartilhe o nosso vídeo. Tchau. Tchau.